Fala rapaziada, já instalamos as portas, já estão no lugar, as portas de correr, como eu falei, eu ia deixar no final o filé mignon, então vou falar um pouquinho das portas e depois eu vou dizer mais ou menos as dimensões que eu uso ali para fazer a medição delas, né? Então aqui eu vou abrir a do meio aqui, né? Ficou o cabelo e tudo, né? O maleiro lá em cima e tal, essa outra parte aqui também. Geralmente, como são duas portas que correm atrás, não tem como tu botar o freio aqui, senão não abriria a outra, então para essa batida aqui, depois a gente vai botar um rebote de silicone aqui no puxador, para quando ele pegar um na outra ali, ele dá uma amortecida, né? Isso aí ajuda bastante. Agora essa última aqui, olha que tem um graveteiro, essa aqui que é a questão que eu falo, que o cara deixar aquela regna de afastamento ali no canto ali, ó, tá? Para poder auxiliar aqui na abertura das gavetas. Senão, se tu não deixa aquele recuo ali, como a porta pega uma na outra ali, ela tu, no caso a porta ia, né? Se tu não deixa ali, por exemplo, ela não ia abrir. Então por isso que necessita isso, né? Então agora mais ou menos eu vou dizer mais ou menos como é que eu faço para calcular as portas, né? Eu pego um buraco que vai ficar as portas, o buraco total aqui, e diminui três centímetros e meio na altura, né? Diminuiu três e meio porque eu acabo tendo mais regulagens ali para ela, tem gente que diminui só três centímetros. Eu gosto de diminuir três e meio que eu consigo deixar ela bem afastada do chão, porque com o passar do tempo ela pode vir desregulando conforme o cliente for usando e ela começa a arranhar o trilho lá embaixo, daí fica feio e tal. Ou o cliente, em poucos usos, já tá pegando aqui, tem como vir aqui regular e tal, né? Como também eu gosto muito de partir para essa parte assim de fugir da assistência técnica, senão o agapulto fica em um cliente, no outro, no outro fazendo assistência técnica e não tá ganhando dinheiro, né? O cara ganha dinheiro produzindo e vendendo. Então por isso que eu já admiro três centímetros e meio. Na largura aqui, ó, a porta de espelho aqui, como ela vem por fora, eu já optei em fazer ela sem empuxador. Mas para ela dar essa medida aqui, ó, que ela tampa, se fosse ver bem, ela tá tampando esse puxador de trás, e aqui no lado de cá também ela tá tampando esse puxador de trás. Para conseguir essa medida, o que eu faço? Eu pego o vão total, né? O buraco aqui total, aumento, cada emenda aqui eu aumento três centímetros e meio. Três e meio aqui, três e meio aqui. Então eu aumento, no caso, sete centímetros, né? Pego o vão total, aumento sete centímetros e divido por três. Eu chego nos três tamanhos das portas, né? Todas as portas são do mesmo tamanho. Então ela aumentou aqui o tamanho do puxador, que daí, no caso, vai aumentar um pouquinho cada uma, né? Quando tu divide por três, então ela acaba escondendo o puxador certinho. Então vão total, mais sete centímetros, né? Cada emenda é três e meio, na verdade. Se fosse quatro portas, seria três e meio, mais três e meio, mais três e meio, e divido por quatro. Aqui como é três, né? Então três e meio, três e meio em cada emenda aqui, né? Cada emenda que eu digo é onde vai ter um contra de uma porta e outra. Aumento três e meio, aumento três e meio, né? Totaliza sete, divide por três, tu já chega no tamanho das portas, da espelho e coisa, e a altura também, né? Então tu conseguindo fazer a escala. Por isso que eu digo que a maçonaria 4.0 em si, tu pode usar em várias formas, né? Tu conseguindo fazer a escala tudo, por exemplo, essa porta de espelho aqui, a gente mandou fazer lá na revenda onde você compra as peças, a gente já tinha as medidas, então a gente já mandou produzir tudo. Geralmente a maçonaria faz o roupeiro, depois que tá pronto, mede a porta, depois perde a porta de espelho, né? Então se tu dominar bastante as medidas, tu já manda fazer antes, tu tá sempre um passo na frente, né? Por isso que eu digo que a gente tem que dominar bem a questão de escala, a medida, né? Mas tá quase o nosso serviço aí, tá bom? Valeu, rapaziada! Segue o nosso canal aí, só o vídeo top sobre maçonaria. Um abraço!